O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona Quem leu o início do capítulo 12 do Evangelho de João tem a impressão de que Jesus está ali apenas com Lázaro, Maria e Marta. Mas o versículo 4 revela que tinha muito mais gente na casa. Os outros apóstolos estavam ali e outros correram para lá querendo ver Jesus e Lázaro, o ressuscitado. Mesmo assim, os primeiros versículos representam uma espécie de ilha de tranquilidade, comunhão e adoração, da qual participam apenas Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Em redor há um mundo de indiferença e interesses exclusos, como é excluso o interesse de Judas pelo perfume que Maria derrama nos pés de Jesus. Por que não se vendeu esse bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Reclama Judas. Um denário era a moeda de prata, correspondente a um dia de trabalho. Portanto, Maria derrama aos pés do Senhor meses de economia. Mas Judas, que em poucos dias irá trair o seu mestre por um décimo desse valor, acha um desperdício. Aparentemente Judas retruca por uma boa causa, dar o dinheiro aos pobres. É aí que mora o perigo. Toda mentira diabólica tem sempre um fundo de verdade. Ouvi dizer que veneno de rato é 99% milho e 1% estriquinina. O veneno mortal é muito pouco, mas suficiente para não ser notado em meio à quase totalidade de alimento real. No capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo alerta para os falsos pregadores dos últimos dias. Como Judas, eles têm aparência de piedade e são gananciosos, ou seja, adoram dinheiro. Sua especialidade é atrair mulheres levadas por várias concupiscências. Concupiscência não é um desejo por coisas más, mas um desejo extremo por qualquer coisa. Inclusive coisas lícitas, como saúde, dinheiro e felicidade no amor. Maria age corretamente ao gastar o que tinha de valor com Jesus. Sempre que ela quisesse ajudar os pobres, haveria pobres para serem ajudados. Mas esta ocasião é única. Em breve, ela já não poderá contar com a presença física do Senhor. Ele está prestes a morrer. Algumas oportunidades surgem e desaparecem em questão de minutos. Se não forem agarradas na hora, podem nunca mais voltar. Nos evangelhos, nós vemos pessoas fazendo coisas ridículas, só para não perderem a oportunidade de um encontro pessoal com Jesus. Com o baixinho Zaqueu, foi assim. Ele era um homem rico, importante, e não deu a mínima para o que os outros podiam pensar dele. Subiu numa árvore, só para ver Jesus passar. E você estaria disposto agora mesmo a fazer como Maria, e entregar o que tem de mais precioso a Jesus? Sua vida, por exemplo? Estaria pronto a enfrentar o desprezo de amigos e familiares para receber o Salvador, como fez Zaqueu? Então agarre esta oportunidade agora. E creia agora mesmo no Salvador, que morreu por você. Nos próximos três minutos, veremos o que acontece com quem não agarra uma oportunidade assim. Visite 3minutos.net Dúvidas, visite responde.com.br Exatamente. Exatamente. Obrigado.